Cabrito Vou precisar de ajuda Pra cumprir necessidade Eu tenho um parente meu Mas seria bom falar Empregado do governo Nem sabiam de gastar Depois que secou a teca Ele nem tinha onde morar Venham lá pra minha casa Eu tenho que sustentar Tem gente que pula tanto Remando contra a maré O malandro também pula Quando é pego pelo pé Vai abrir a pula cedo E sai sem tomar café O patrão não pula nada E tem tudo o que ele quer Mas em matéria de pulo Cada um tem o seu jeito Dei o pulo por som grande Pode até rachar o peito Eu também dei o meu pulo Mas pulei com o pé direito Mas pulei com o pé direito Casei com uma moça rica E pulei fora do eito Agora que eu tô rico Tô vivendo sossegado Já esqueci a miséria Já esqueci a miséria Que eu enfrentei no passado Quando fiz esse pagode Eu estava bem humorado O povão pulou comigo Meu sucesso foi dobrado Eu ainda vi o meu pulo